E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Eu lembrei agora lá da área de embarque, geralmente embarca quem tem fogo, quem tem dinheiro, passageiros com 300 dentes embarcam o primeiro. Mentira, esse é vacilo, primeiro vai criança, primeiro vai menino, primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo, mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. E, não é mentira, não é real, não existe acento preferencial, você ficou no primeiro banco, meu parceiro, que o piloto falou, quem for mais feio morre primeiro. E se é mentira sua, tá ligado que cê não é nenhum mestre, você que foi na frente, mas caso o avião batente, seu peito servido é fértil. O airbag sou eu, o avião se empapidou, agora vocês entenderam como a cara entrou? Mas venha morrer primeiro e ser eterno, falou que você morrer primeiro, que você é o primeiro a escutar o capeta do inferno. Ah, você falou primeiro a morrer, mas venha, você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, deixa eu falar pra você como é que é a zeta, seu pedido que vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem, eu já falei, Johnny, na fiver já pus silicone. E quando você chegou no inferno, foi uma aparição, o capeta foi embora, sob nova direção. E quando você chega no inferno, eu já falei, Johnny, na fiver já pus ninguém, eu já falei, Johnny, na fiver já pus ninguém, eu já falei, Johnny, na fiver já pus ninguém, eu já falei, Johnny... Tá bom, então vamo fazer assim, sua avó tá passando bem mais visão do que o Tavim Meu rima maltrata, assunto é passar visão, o Tavim morre de catarata Ela só tua gima, mas você pegou a 8 Se apressou, então também vão fazer 8 Aí rapaziada, ouve algum engano, o Tavim tá com 16 é 4 anos Ae, 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 ae A gente tem 16 na 4 anos essa bicicleta, faz igual melodia Estoura oны e ainda tuas numa hamburguesia Ae, fucão, você não tem a rima, é catarata, já volto na catarata na cima É a melod, mas não tem melodia Amigo, na moral, seu falsete tá em dia Ae, pelo amor de Deus, irmão, se você é a melodia, então fala pro Faustão Ae, pelo amor de Deus, irmão, se você é a melodia, então fala pro Faustão Então, mano, vem, eu faço aqui um FII, eu te ganho com faixete Aí, rapaziada, esse bolo é o lacaio Algum pirata, vem buscar o papagaio Vai tocar com a tua Que mora vai na rua Aí, você falou assim, é de papagaio Mas papagaio é você, porque você fala o paparalho Aí, meu mano, aqui eu chego e você cuzua Eu faço somente, mas quem é o posto da rua? Calma, mano, você tá querendo arrancar, grito Se eu falar tudo que eu faço é um texto escrito Aí, se eu não entende, eu já passei sufoco Se hoje eu falo muito, vai porque eu já fiz o bobo Uma sala de palma É só o riso mais pesado da tribo que em tendência é batalha Só o riso mais pesado da tribo que em tendência é batalha Só o riso mais pesado da tribo que em tendência é batalha Só o riso é batalha O ar na sua cara feia que é mais quadrento do que cem por cento do seu dente que não tem talento então não mostra Seu do presente já não mostra, se eu vou ter teu ataque eu quero ver você tem a resposta Levo da sua no frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô moscando Nessa daqui eu tô buscando é de pente alongado, se silenciador agora cê foi alvejado Cala a boca, cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano eu te traçalho, se não tivesse me talhando da metade do que eu tenho de dente E aí você tava rimando pra caralho Cala a boca, eu tenho argumento, novidade, a cara do Johnny é pra dentro Seu mano não é rima, continua, sabe que faz novidade que depois da batalha eu vou deixar fuma Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo é só no jogo Já que eu vou agredir a chuta e errei a bola, aceitar o seu corpo, cuida sua cara pra fora Quando é chefe em Jesus em um caso , vão ser milagre vai Marginal já virou que foi analisar Em oldias e três dois um Juaz só de você não é nem rode junto Mas só que você não é nem ódio junto Olha a visão aqui certinho qual junto Você colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Aí você vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você quer que eu põe, pegue a mão Porque se eu em casa vai buscar o RJ Buscando o RJ Não, mano, eu vou dizer que eu vou buscar Eu olho pro velho e o tabu para você Meu mano, tá esquisito, ponte lá e eu não saco Até melhor, eu não crio Aí se que a caixa é o talento, traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o spike Mas não tá tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender do seu hip-hop já diferente Se for com a rima pra você Meu mano, sabe que eu não choro Sabe, meu mano, que eu não imploro Vai rimar com merda que nem tu Espaço não chegou, mas vai rimar com você Eu preciso esperar o apolo E mais em 3, 2, 1, rima Bebe água, fica aí que não tá mel Cê achando que eu paro, mas não rima Então fica tranquilo, mas vê se não se gasta Pra misturar com o veneno que até agora cê não cuspe o rima Imagina, meu mano, falou, falou, mas não chegou improvisando Esse que é o campeão da temporada passada Então vem outra temporada Começou a terceira, bota a sua cara aí que nós amassa, bandoleira Mas o que é bom? Bala pra caramba, mas eu não vi você rir Para de graça, sabe que o freestyle é uma delícia Bandoleira o caralho porque eu não sou polícia Eu sou favela, só que o pai é que você e a polícia Fica embaixo do meu pé Aê? Aê, aê, aê! Aura, né? Polícia é verme de verdade É de baixo do pé que tem que ficar Mas como você é ruim assim, lá também é teu lugar Se eu fico na campeão, agora eu vou mostrar Temporada começou, bota a sua cara pra animar Para de graça de você, nunca nem fui campeão Quer bater de frente, só que tu não foi não Beda em baixo do pé, já te imagino pelo E eu tô mais alto que um avião Mas por enquanto eu tô grima Eu fui campeão da temporada com o surto corretivo O que você tá vendo? O que você tá vendo? O que você não tá vendo o meu esporte e o meu corre? É porque até então você tá achando que é você Então você entenda que o bagulho é hip hop Se eu chegar no mic, mano, eu boto pra fuder Fala de casa, deixa de ser vacilão Falando que eu não tô vendo o seu corre aqui na improvisação Eu não tô vendo não, quando eu tô em conjunto com o RJ Quem que te chamou pra gravação? 3, 2, 1 Janta Quest ou as questões do Jota em cima na batida Porque sei que minha rima é prova e eu sou prova viva Mas dessa vez as questões não se vai ser dissertativa Pois mata no rap e tem que ter justificativa Tem que ter justificativa Jota sendo me incomoda Deixa que esse beat droga E você falou que é prova Olha só como você perde Sua rima é amadora Se é prova, o aluno nota 7 É o terror da professora Essa é tão clichê quanto a do conteúdo Que já tem 4 anos nas batalhas que eu escuto Mas na humildade você não comove Eu tô fazendo um privê numa nave Tirando a prova dos 9 Tá tirando a prova dos 9 Mas é a prova de bala Quando tem 4, você prova que é um X9 Aí que foi passado Essa é a ocasião Se cê batalha de sangue Eu dou o tronso pra agressão Sabe por que agora? Eu já concordo Anoto Rap que é mais pesado Por isso que eu não discordo Eu tô na bordo Eu já concordo X-OB paulistana Na sua mente O JP só pinte e mordo Top de blanco Aguadou Agora Que o WM já chega no pitch Ele pega e te decola Cê fala sobre a porta Da hora, né, irmão? Mendei, mendei, mendei É o WM, abordei a missão Não vou a missão Mas eu faço o chão Você começou Copiando o flão Mendei, mendei A tornar a missão Missão Mandei, mandei O seu corpo pro caixão Mandei, mandei O seu corpo pro caixão Mas eu fico aqui fazendo Meu freestyle, né, irmão Minha rima é igual Yu-Gi-Oh Eu rimo e é essa vida Caixa virada pra baixo Vira e o W ressuscita A intenção sempre é boa, mano Fazer rima nunca pronta e nunca atua Eu chego junto e a barata tonta Vai voltar tranquilo Que meus arsos valem ouro Agora eu vim estouro Eu vim amassar esse besouro Não arruma nada Que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acabam com a barata Num pique da bomba atômica Num pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você Morre na chinelada Mas é gordão Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Cê fica tremendo Que eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedrotadora Amedrotadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas segue pra filó Mas não é de boca Se eu for Se eu chego você compra Demorou parceiro Mas eu faço de R a P Pedir o terceiro Não vai ter pra onde cê correr Se a barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Sai voando daqui Cá ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque meu parceiro Esse é meu rolê Agora o bagulho é louco É matar ou é morrer Eu sou a barata voadora Foi pra cima de você Então vem pra cima de mim Pra eu ter a chinela na mão E não vai arrumar nada Listem, risca, macrão Ae parceiro O bagulho é o seguinte aqui Cê pode ir pra cima Que nós é o style free Cê não é o style free Seu problema era Cadê Dedrin Palmas, família Pra essa macra